Já que Arthur Aguiar não quis negociar com a Globo para ter um documentário sobre a sua passagem no Big Brother, quem vai ganhar um é Linda Quebrada. É isso mesmo, a Rede Globo encontrou uma nova queridinha para chamar de sua. De acordo com a coluna de Léo Dias, a emissora dos Marinhos está negociando com Linda Quebrada para a produção de um documentário exclusivo para o Globoplay. Com previsão de lançamento já para o segundo semestre deste ano, o projeto se chamará Trava Línguas, e vai mostrar um pouco mais sobre o lado artístico de Lina, que inclusive gravou diversas imagens ainda em 2021 para este projeto. O documentário também abordará as dificuldades e preconceitos sofridos pela artista, além de sua trajetória pela 22ª temporada do Big Brother Brasil. Ainda de acordo com a coluna, a produção do documentário sobre a carreira de Lina já estava em uma das cláusulas de contrato que a artista assinou para entrar no reality global. Parece mesmo que Arthur Aguiar ficou de fora dessa, hein? Mesmo sendo o vitorioso do Big Brother 22, ele não irá ganhar no documentário, graças à esposa e empresária Mayra Cardi, que fez várias exigências para que a produção de documentário sobre o ex-rebelde fosse realizada, o que fez com que a Rede Globo repensasse a proposta e acabou optando por deixar Arthur Aguiar de lado. Para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.